E aí pai, bom? E aí, gostou? Salve meu irmão rapaziada, como é que vocês estão? Suave? Começando mais um videozinho aqui no canal Olhezinho, pá Hoje nem erro, ele erra quase Hoje eu só vou de Dar uma calibrada nesses pneus Já tem acho que uma semana Que eu não calibro E hoje eu vou estar ali Calibrando, né fi? É bom, né? Dá aquela conferida, pá E a gente já vai trocando aquela ideia, tá ligado, né fi? Falando aqui rapaziada Tinha alguns inscritos perguntando Como é que ficou o conforto, né? Do Golf Nazaro 20, pá E aí, o que que acontece? O carro... Mudou o consumo, né rapaziada? Mudou o consumo, já falei isso aí no canal, né? Questão de conforto O que que acontece? O carro ficou mais pesado Querendo ou não, né? Fica mais pesado E... Não vou falar que... Não ficou mais duro, né rapaziada? Ficou um pouquinho mais duro, tá ligado? Ficou mais duro E... Perde um pouquinho mais de... O que que acontece? De força, né? Porque o carro mais pesado e tá Mas... Assim... Em questão de... De conforto mesmo O carro tá gostoso, rapaziada Mesmo... Eu tenho um amortecedor aqui Que eu já falei E ele tá até estourado, mano Esse amortecedor tá ruim pra caralho E assim, tá tranquilo, mano Tá suave, tá ligado? O carro tá gostoso, mano Não... Eu tenho que mandar alinhar Fazer alinhamento, né? Só que... Eu quero fazer alinhamento depois, rapaziada Tô querendo... Colocar outro modelo de roda Então eu vou fazer alinhamento agora E... Vou trocar as rodas Eu vou ter que fazer outro alinhamento, tá ligado? Mas é isso Questão de conforto Mudou... Mudou alguma coisinha, né? E tals Mas assim... O carro continua... Continua gostoso, rapaziada É um carro gostoso, tá ligado? Mesmo o Nazaro 20 É claro... Que o Nazaro 16 Era mais leve É uma parada original Ele tá com a mola esportiva A mola esportiva dele Se eu não me engano É a marca Elbeck Elbeck Então assim... A mola esportiva Ela já é um pouquinho mais dura, tá ligado? Ele amortece mais duro Né? Mas é uma... É uma mola que o... Pra mim ficou Praticamente original, velho Ficou originalzinha Gostosa, tá ligado? Curti demais, demais Mesmo essa mola É claro... Não vai ser aquele conforto De original, né? Que... Que o carro dá aquela... Sentada Papá Não, ela é mais durinha Só que, mano Ficou... Delícia, mano Ficou muito gostoso, tá ligado? E é isso Uma parada que eu vou fazer também, rapaziada É... Eu quero fazer um polimento nele Tá precisando, né, velho? Lá em casa eu deixo ele debaixo de árvore Então... Acaba que, mano... Ah... O que que acontece? O xixi e as fezes de passarinho, mano Tem tipo uma... Uma parada, mano Que acaba com o verniz do carro, velho Então acaba que ele fica, tipo... Com as manchinhas, pá Do na... O moleque quase pulou em cima do carro, velho Meu Deus Mas é isso, tá ligado? Vou... Vou colocar aqui agora, mano Umas librazinhas Vou colocar 48 libras É o que eu sempre coloco Tá ligado? E é isso Bora aqui botar 48 libras Filho brabo Esquece Aí, família Deu mais que certo, filho Mais que certo Caralho, um A0 ali nas 22, filho Tá porra Vamos ver se nós peguei Não pegando nada, filho Se liga Fiquei feliz agora, rapaziada Mano Só tinha uma roda que tava com 47 As outras tava todas com 48 libras, mano Muito top 48 libras, rapaziada Isso é muito bom porque Significa que não tem nenhum vazamento Não tem nada, né? Mais de 20, filho Pra dar também daqui pra ali, irmão Rapidão, filho É isso aí, rapaziada Rolêzinho hoje, tranquilo Olha, ó Esse barulho, rapaziada É do amortecedor Estourou Tá ligado? Sem música hoje, rapaziada Oh, sem música, velho Sem música hoje, suave Mas é isso Queria passar pra vocês A visão de como que tá O conforto Do carro Tá gostoso, tá ligado, rapaziada? Tá gostoso Não chega a ser tipo Original Igual as rodas originais 16 Mas tá gostoso O conforto Tá tranquilo Já andei em carro Com aro 18, mano E não era confortável assim Tá ligado? Mas é isso Lá em casa também, velho Preciso fazer uma garagem, mano Porque Porra Ficar deixando o carro no sol, velho Poeira Passarinho Caga em cima, velho Pai demais Mas é isso aí, rapaziada Já se inscreve aí Deixa seu like Comenta Demorou? Compartilha pra gente Agradeço A geral, né? Vou até mandar um salve aí Pra alguns inscritos Pra Ana, né? Um salve pra Ana aí Tava comentando em todos os vídeos Isso é muito massa Pro meu mano Aldo Pro Thales Pro Theo, né? Pro Luan Mandar um salve também Pro meu mano Igor E é isso Geral, rapaziada Geral que acompanha o canal Tá ligado? Muita gente, mano Vou lembrar o nome aqui agora Mas assim, velho Isso é muito foda Tá ligado? Cês, tipo Tão abraçando o canal E a gente ainda tá no começo E tal Mas quatro meses de canal A gente já tá com Mil quatrocentos e poucos inscritos Pra gente que veio do nada Né, rapaziada? Sem impulso de ninguém, fi Sem nada, fi Não tem nenhum famoso Divulgando a gente A gente aqui, fi Do zero, tá ligado? Do zero, fi Do zero Não tem, tipo Babação de ovo aqui, irmão É só nós e nós, fi É eu e vocês, fi E basta, né não? Tá ligado? Caralho, a mulher Cagou ele Vamos no pau Bora, bora Ah, mano Pô, Deus São os caras aqui que é fracos Dito que nós Entra, nós já vai Acabou, parceiro Nosso solzinho gostoso, mano Credo Delícia de sol E aí sim, rapaziada Ó Não treme, tá ligado? Ele não treme nada Vocês tá dando pra vocês verem aí Volante 7 Mas ó Não tá tremendo, tá ligado? Não tá dando trepidação em nada Tá gostoso, mano O carro tá maravilhoso, mano Delícia E é isso Vai melhorar, rapaziada, né? Eu quero ver também Como é que vai ficar o conforto Quando eu trocar a suspensão Né? Quando eu colocar a suspensão lá nele Com pneu um pouquinho mais baixo, né? Porque esse aqui é 225,35 Eu quero colocar 215,30 215 Porque o 205 eu já acho muito baixo, tá ligado? Então aqui na minha cidade, velho Não, tipo Eu acho que não compensa, mano Porque eu sei que vai me dar trabalho, mano Vai me dar muito trabalho, tá ligado? E é isso Conforto Sensacional Consumo É razoavelmente Dentro dos parâmetros, né? Ainda tá tranquilo Mas é isso O consumo dele Aumentou cerca de 2,5km por litro Na cidade Na estrada Ainda tá econômico até Tá suave Olha que eu tô acelerando um pouquinho Mas Eu ando mais na manhã mesmo É igual a minha namorada fala, fi É Você não anda com esse carro Você só desfila Porque Pra sair de 100, velho É luta, viu, irmão? Ainda mais agora nas 20, fi Agora que vai sair meio Muito difícil Mas eu vou Vou ver se eu faço Um polimento nele depois também E aí eu trago pra vocês E pá Né? Calma só Agora veio bem A minha cara Ficando Fechou, rapaz? É, nós estamos juntos Você está ligado Só agradecer aí pra quem Motiva o papo A continuar aqui Fechou? Sempre juntos, né? Sempre juntos Colezinho tranquilo Só pra gente bater um papo Suave E em breve novidades Sempre Sempre com novidades aí pra vocês Demorou? Tô feliz, velho Porque calibrei lá Não deu nenhum vazamento, fi Credo Isso é muito bom, velho Muito bom mesmo Olha aí, ó A rua aqui é horrível, mano Muito buraco, velho Tá ligado? Muito buraco mesmo, fi Quebra-mola Emenda Nossa, é horrível aqui, velho Na suspensão A O bom é que dá pra levantar o carro, né, rapaziada? Em alguns lugares, fi E quando estacionar, fi Sentar o bicho no chão, parceiro Sentar, fi E tipo assim Ah, peguei uma Uma estradazinha aqui, ó Retinha, fi Sem buraco Sem emenda, fi Eu sento o bicho no chão, fi Já rodo com ele mais baixinho, tá ligado? Desfilando, fi O carro que é quase beijando o asfalto, fi Mas é isso Mano, eu quero muito, 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 né? Pegar um modelo de roda aí Vocês já estão até ligados Me segue no Instagram, rapaziada Eu postei lá o modelo e tal Certinho, né? Pra quem não me segue no Instagram Segue lá Se pá, velho Em breve eu vou fazer um sorteio também No canal, demorou? Vou fazer um sorteiozinho, né? Vou animar a galera E a gente vai fazer um sorteio pra vocês Bacana, certo? E é isso Vamos lá ajudando o outro, tá ligado? E vamos pra cima, parças Vamos pra cima, fi Que é só o começo Mas é isso aí, rapaziada Vou finalizar esse videozinho aqui Com vocês, certo? Mais um baixo papo assim mesmo Fechou? Já se inscreve aí, rapaziada Deixa o like Comenta pra gente, tá? Tentem assistir os vídeos todos Que às vezes no final do vídeo Você pede uma parada no final do vídeo Que você no outro já não entende E tal E é isso aí Mas vou pedir pra você já se inscrever Deixa o like aqui pra nós Fechou? Me segue no Instagram OpaBrunoN E é isso aí, rapaziada Molecada aqui Na minha rua Mandando de bike E é nóis Vou finalizar esse videozinho aqui Fechou? Tamo junto, rapaziada Esse foi mais um videozinho do canal Eu, Bruno, vou indo nessa Aquele beijão Aquele abraço Aquelas coisas, menor Tamo junto, rapaziada Fiquem com Deus E é nóis Fui